A chuva que cai desde a semana passada no estado, vem trazendo vários prejuízos para a região do Planalto Norte catarinense. E no boletim divulgado hoje pela Prefeitura de Mafra, o município tem mais de 720 pessoas desalojadas. E dessas, 261 estão morando de forma provisória em abrigos. A cidade ainda conta com pontos de alagamentos, ruas ainda estão interditadas, o Rio Negro, o principal ali, segue com o nível alto e passa dos 10 metros, isso é acima do nível normal. Em Mafra, já passam de 10 dias os reflexos da chuva. São 20 pontos de alagamentos em ruas da cidade, incluindo algumas pontes. As ruas, em silêncio, tomadas pela água. Os moradores tiveram que deixar as casas. Cerca de 700 pessoas estão em casa de amigos, parentes ou em abrigos. Mesmo sem chover, segundo a Defesa Civil, neste fim de semana, o Rio Negro está muito acima do normal e não diminui o nível. Desde 2014, Mafra não sofria tanto com uma chuva tão intensa. A gente continua em estado de alerta, fazendo o nosso monitoramento, as vistorias e a orientação à população, tendo em vista que nesses últimos dias a chuva deu uma trégua, mas o nosso Rio Negro ainda continua a elevar o seu nível. Então, o município continua ainda em estado de alerta. Qual é a expectativa para os próximos dias, início dessa semana? Então, a gente tem a previsão que até terça-feira podemos receber ainda uma grande quantidade de chuva. E se se confirmar, então, o nosso rio acredito que continuará subindo de forma lenta, mas ainda continuará subindo. Então, as pessoas ainda não podemos dar uma previsão de quando retornarão para as suas residências. Nesta rua, na Vila da Solidariedade, o Lisandro vinha monitorando o nível do rio. Até que não deu mais. Precisou tirar da casa os locatários. E o medo continua, sem o nível baixar da água. Estou todo dia olhando ali, mas ele não entrou ainda. Porque a nossa referência é a ponte da Ucraína, da igreja da Ucraína aqui. Porque se pega ali a igreja da Ucraína, pega aqui a minha casa, daí fecha a BR, nós ficamos já sem banco, ficamos sem acesso ao centro, porque daí pega a nossa ligação, centro, bairro, ela fica praticamente isolada. Ao todo, cinco abrigos estão montados em Mafra. Esse é um ginásio de um centro educacional que virou um conjunto para as famílias. São 52 crianças e adultos. Aqui, eles recebem refeições, têm banheiros e podem guardar os pertences. O que para os pequenos acaba virando brincadeira. Os mais adultos tentam encontrar forças a todo momento pelo que passou e o que ainda virá. Não está fácil, porque tem que conviver aqui, fazer o que a gente não tem para onde ir, não tem lugar e eu moro em casa alugada ainda. E onde eu moro, a casa foi destruída. Aí eu nem consegui achar outra ainda. Aí eu tenho dois piá, né, que tem problema de saúde e tudo, né. E para mim está bem difícil, assim, complicado para mim. Nesse abrigo aqui, ginásio, na cidade de Mafra, tem 52 pessoas, entre adultos e crianças, e que aos poucos vão montando suas casas aqui mesmo, como fez a dona Célia. A dona Célia está aqui conversando com a gente. Está o sofazinho, ali está a outra, a mesinha para suas refeições. A senhora montou sua casa aqui. Eu montei sozinha, né, tem que montar aqui agora a nossa casa, né. Tudo isso é o que a senhora conseguiu trazer, dona Célia? É, essas foram as únicas coisas que eu trouxe, que mais ficou lá, né. A senhora já voltou lá para dar uma olhada na sua casa? Eu não saí daqui, um minuto nenhum. Quem foi lá foi meus filhos, né. Como é que a senhora está projetando essa volta? Pois eu, na verdade, nem vou voltar para a mesma casa. Destruiu tudo? Me destruiu, eu vou para o Rio de Areia, né. Eu já fiquei 15 dias aqui a vez passada, que deu enchendo. E agora não tenho o que pensar, só tenho que aguentar, né. Um pouco mais à frente, encontramos a Silvana, irmã da Cristiane. Elas moravam perto em uma das vilas atingidas, a Vila Argentina. Agora, juntas também no abrigo, encontram na união a fé e a motivação. A tristeza, né, a gente perdeu as coisas da gente, né. Portanto, a gente está com saúde aqui, mas o pior é a gente ter construído de novo, né. Isso vai ser o pior para nós. A Joyce também montou o lar provisório para ela, o marido e os três filhos. Os dias têm sido de agradecer pela vida, sim. Mas a tristeza também é presença. Por não ter mais o lar e como vai estar tudo quando voltar. Ah, eu quero que é baixo para mim ir embora, né, mas está difícil. É cansativo ficar aqui, né. Meio difícil. A Defesa Civil, neste momento, está arrecadando principalmente material de limpeza. O objetivo é justamente ajudar essas famílias no momento em que retornarem para as casas. Pois é, e ao mesmo tempo que corta o coração da gente, traz essa angústia, traz essa vontade de querer fazer algo, porque a água do nível desse Rio Negro, que é o principal e da cidade de Mafra, ainda não deu início para baixar. E como a gente ouviu por parte da Defesa Civil, o coordenador, tendo a chuva novamente, pode alagar ainda mais dependendo dessa quantidade de chuva. Esses moradores estão ali há 10 dias. Tem casas ali, como a gente ouviu, que são casas em que a estrutura foi totalmente tomada. Uma casa de madeira, por exemplo, 10 dias com água constante ali dentro, não vai ter como mais manter essa estrutura. Então, a gente que, às vezes, alugava aquela casinha ali, já vai ter que procurar outra, como a gente também viu ali na reportagem. E aí, ao mesmo tempo que a gente vê uma situação como essa, de muita tristeza, de muita resiliência, essa é a palavra que a gente mais pode indicar a essas famílias neste momento, de juntar toda essa tristeza e transformar em força para superar, os atingidos pelas chuvas recebem mais de 5 toneladas de donativos, porque uma grande corrente de solidariedade se forma.